Oi, meninas e boninhas, tudo bem com vocês? Então eu tô fazendo esse vídeo bem rapidinho, bem pequenininho mesmo Por quê? Por quê? Porque amanhã é domingo e tem reunião de uma cidade aqui em Rondonópolis E se você está perto, se você for vir aqui na nossa renomocidade Gostaria muito mesmo de conhecer vocês, tirar uma foto, gravar um vídeo aqui pro canal Ah, fica legal! E a participação de vocês, lógico, na renomocidade, junto com a renomocidade toda E aparecer aqui no canal também seria muito, 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 muito legal Eu queria muito conhecer vocês, então quem puder, vim aqui na nossa renomocidade Está todos convidados e vai ser o maior prazer ver e conhecer vocês